Música Nossa história lembra um conto escrito pelo nosso criador que está indo para os próximos capítulos agora e nesses próximos capítulos prometo que nunca vou deixar você de te fazer sorrir Jamais Música Parece que foi ontem, quatro anos atrás quando eu te disse pro Medocinho quanta coisa vivemos até aqui quantas emoções, quanta história Música 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 Todos esses anos juntos Música 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 Eu tenho um presentinho para você, Monique. É o livro Lar Adventista. Para você ver você como sacerdote da casa. E o Lar Adventista é L de lealdade, muita lealdade uns para com os outros. Há de amor, muito amor, tem que amar um homem desse, né? E religião? Religião é Jesus no coração. Não é comida, não é bebida, não é nada, não é costume, não é nada disso. É Jesus no coração. Quando a gente tem Jesus no coração, está tudo resolvido. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Agora pode beijar, ok? Quando eu não posso encontrar no palavras para falar. Só sei que você é o que eu preciso. Você é o que eu preciso. Você é o que eu preciso. Eu preciso. Depois, depois, depois você ganhe. Eu preciso. Eu preciso. Amém. Música Música Me amiga L振uf por vehicle Minha' filma!! Ninguém! Eeehhh Do ohhhhh C说了 C'est ceiling! 繪 Harris Uhuuuuuuu Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.